Bom, eu fui presenciado aqui pelo meu amigo Chiquinho, vocês sabiam que tem outro Chiquinho aqui em casa, né? Tem um gato. Tem, tem. Tem um gato, de Olimpícola, de Olimpícola. Ele é famoso, cara, só que ele aparece comigo em alguns vídeos de vez em quando, aí o pessoal fala, você trouxe o Chiquinho. Mas você tem outro gato. Então até for que ele vai aparecer. Bom, Chiquinho, primeiro eu quero te agradecer pelo presidente, viu? E ó, eu ganhei aqui do Chiquinho três CDs. Vou mostrar pra vocês e ele vai falar um pouquinho de cada um. Esse aqui, ó. Esse. Vamos falar desse aqui primeiro, Chico. Chico Oliveira. Meu repertório aqui. Tema do Jô, vamos nessa. Como é que surgiu o seu livro, Chico? Bom, você sabe que você vê aqui num filho, né? Você pode não ter, mas você tá pensando em ter um ombro, tipo. Às vezes ele vem precoce, às vezes ele tem que fazer sequer. Esse aí veio do que eu quis. É. Foi muito planejado. Esse foi planejado. Foi bem pensado e era uma fase, eu já tava no jogo, mas eu tinha, o circo de amizade que eu tinha no Rio, já pra ter gravado, convivido com muita gente, eu tive a participação e, assim, um auxílio luxuoso dos caras que tão aí comigo. Então, eu consegui fazer, graças a eles, um trabalho, assim, de parceria, de composição, de arranjo, enfim. Que saiu do jeito, do jeito que eu queria, assim, de verdade, sabe? Muita calma. Marcelo Martins, falto saxofone, Kiko, Continentino, Fernando Caneta, Caneca, Arthur Maia, Carlos Vala, famosíssimo Carlos Vala, Cidinho, quem mais aqui? Cuca Teixeira, Sandro Hayek, Cuica Ricardo Brasil, Trombone Boccato, Boccato, olha só, Marcos Negri, saxofone tenor, saxofone, alvo inicial, amigão meu, cara, queridão, queridaço meu, sabe que nós moramos juntos, né? É, 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 nossa, tem altas histórias do Vinicius, nossa, tem muita gente bacana aqui, Marcelo Martins, Jotinho, Jotinho Moraes, teve o Jorge Edo, não sei lá, acho que teve o Julinho Moreira, Cezal Machado, Paz, tem uma galera aí. E você gravou no estúdio do Lincoln Olivetti, ou ele foi o produtor? Não, o Nonão, a produção foi meio que nossa, assim, no Lincoln eu gravei duas músicas no estúdio dele, eu gravei duas no estúdio do Arthur, acho que umas quatro no Jotinha, duas no São do Rádio de São Paulo, foi uma pequena aqui, sala da Mista. Isso é um projeto seu, Chico, é uma coisa que você quis fazer. Que beleza, viu, Chico? É, nos modos que eu... Chico, uma coisa importante, se a pessoa querer comprar um CD assim, ela acha, ou ela tem que entrar em contato com você? Tem que entrar comigo porque eu não botei em loja. Tá, então... É uma coisa pra fazer, por prazer, mas assim, mesmo pra divulgar, assim, mas não pra... Bom, então depois eu ponho na descrição do vídeo algum contato seu, né, um e-mail, alguma coisa, a pessoa entra em contato e pega pra você. Bom, prazer. E esse outro aqui, Chico, foto bonita, é assim. Ah, esse é você, Eudirico? É. Olha só. Esse a gente fez ao vivo em São José dos Campos. Olha só. Ah, esse que você gravou no... É, eu te fiz ao vivo em São José dos Campos. E esse também você tem lá, né? Essa pessoa que serve. Garoto de Panela. É, só clássico. Standard, assim, né? É, é. As vozes não falam. É. Tudo, cara. Estamos aí. Muito legal. Vamos lá, isso aqui deve ser muito especial, né, cara? Esse é. E esse é um trabalho difícil, hein? Então, esse disco aí foi assim... Que legal, cara. Foi uma loucura que a gente nem tinha planejado. Que eu conheci o Diego Franco, uma vez dando cancha. Fui fazer o show com o Du Machado. Machado Machado, tá pesado, tinha gravado dele. Aí foi o lançamento disso, fui lá e o Diego apareceu da cancha. Depois da noite, no barzinho, a gente ficou junto. Então, puta, legal. Aí o Diego veio fazer um... Ele foi chamar para fazer o programa. A gente saiu conversando e a gente tinha um dia off. Um dia seguinte. Ele falou, ó, tem um domingo, tem um estúdio aí. Está lá parado, está à disposição. Vamos gravar? Só dois, só dois. Trompete, viola, vamos embora, vamos embora. Repertório, no carro, a gente tinha... Ah, não sei, vamos pensar em qualquer coisa. Aí foram pensando, então, chegamos tudo, mais ou menos definido. Sem condução, sem saio, sem nada. O cara só apertou o rec e vamos embora. Puxa, gente. É, a gente saiu gravando um pouquinho, daí foi o que foi feito. Aí faltava uma música. O Diego faltou uma música. Puta, não lembro mais nada, cara. Ele falou, sei lá, vamos fazer. Aperta o rec e vamos sair tocando. Então, apertou o rec e vamos sair tocando. Saiu uma música que deu o nome, o que seria chamado Duô. 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 Quinta música, Dulce. É. Aí até foi engraçado, porque no dia do lançamento do Sesc Consolação, a Patrícia falou, não foi fazer uma entrevista e tal. Você se podia dar uma manjinha do Duô? Eu olhei para a cadeira e o companhia falou, não. Não lembra nada, bicho. Foi isso aí, cara. Não tem, não tem para escrever, mas é uma coisa bem pessoal e tal. E foi muito legal. Saiu, foi interessante. Maravilha. Chico, você tem algum outro projeto pessoal aí que você gostaria de realizar? Rapaz, tem. Tem muita coisa. Graças a Deus está aparecendo muita coisa. Muito projeto e nem sempre os projetos viram. Mas eu tenho muita coisa. Eu penso no novo disco, eu penso no CD da Big Band que eu preciso fazer. Eu tentei fazer a primeira vez, não deu certo. O cara sumiu com a base. E aí não tem como você já fazer a base e colocar aquela história. Sim. Eu pretendo gravar a Vera com a Big Band, direto, sem cortes, sem... Todo mundo junto. Todo mundo junto. Tem um projeto novo com o Arturzinho que quer reativar a banda que a gente tocou lá atrás. Vamos refazer a banda, gravar a banda que sai por aí também. Tem esse projeto com o Diego que a gente está viajando também. Você apresenta? É. Tem um projeto do Sesc que eu faço já há 10 anos, chama Casa do Jás. São 12 edições por ano e são 4 sextas vezes consecutivas em cada vez. Eu e o trio chamo o convidado. Já veio desde o domingo. Sempre tem. Sempre tem. Eu quero seguir em frente também. Então, vamos aí na vida, na luta. Maravilha. Quando tiver para soprar, vamos embora. Quando tiver, vou lá enche o saco dos caras. Que bom.